Bom dia a todos, cumprimentar aqui o deputado Lazinho, a presidinha da sessão hoje, deputados aqui presentes, para nós é um prazer muito grande estar aqui presente hoje e com plenário lotado. A imprensa, cumprimentar a imprensa, dizer que agora de manhã nós ouvimos os representantes dos garimpeiros que estão aqui presentes, a Tânia, representante da vice-presidente da cooperativa, Rodrigo também advogado, também o seu Geomário Leitão de Sena, que falou muito bem lá, explanou a situação, e José Ayrton Aguiar de Castro, presidente da cooperativa, quero em nome dessas pessoas que estiveram hoje na comissão, cumprimentar todos os garimpeiros, todas as pessoas, as famílias dos garimpeiros aqui presentes. Eu quero, venho hoje à tribuna, nesse pequeno expediente, e quero, antes de começar a falar também, me solidarizar com a questão do Trindade, procurador que tem feito um grande trabalho, deputado Ezequiel falou agora, endossar, nós queremos fazer uma manifestação dessa Assembleia em favor de uma pessoa que vem fazendo um grande trabalho, principalmente para as áreas indígenas aqui do Estado de Rondônia. Mas eu quero também falar que, como continuo como relator do PLC 102-2016, onde se trata da elevação dos 80 centímetros da usina de Santo Antônio, nós encaminhamos mais quatro requerimentos, pedindo informações para que a gente consiga ter essas informações, e o Ministério Público também está fazendo um trabalho, aonde nós pretendemos anexar, e, próximos dias, o Ministério Público está mandando para nós essas informações, trabalho que já estão fazendo, para que a gente anexe junto, para poder analisar melhor esse projeto, que nós sabemos que é um projeto de suma importância, uma responsabilidade de ver o que foi colocado na ata, porque tem gente que acha que foi escrito coisas que não aconteceu nessa área, nesse dia. Também um outro requerimento, solicitando do CENG, Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia, Copa dos Estudos Realizados sobre Elevação do Rio Madeira, que também eles têm um estudo já realizado nesse sentido. Então nós queremos também que, se possível, mande o mais rápido possível para a gente nos prevenir, documentar para isso. Eu estou aqui também com o ofício do dia 26 de janeiro de 2016, aonde foi feito um ofício da Agência Nacional de Águas, aonde cobrava da Santo Antônio várias situações, e até agora não foi nada dado essas informações. Aqui se trata uma, informando em relação das áreas urbanas de Jaci, Paraná, cronograma de apresentação que atendeu o disposto no ofício, foram apresentadas justificativas para a delação de prazo apresentada. Então, assim fica mantido o prazo para a conclusão da referida atividade, observando que as áreas rurais, incluídas no cronograma apresentado, não foram objeto de solicitação. Então, todas, inclusive, sobre a elevação das obras, também da 364, não foi informado esses estudos que a ANA pediu. Então, várias solicitações que foram feitas nesse ofício não foram informadas. Eu estou aqui também com o documento, aonde também a Agência Nacional das Águas, no dia 10 de agosto de 2015, cobra da Santo Antônio, inclusive a situação da elevação, aonde comprova que a própria, o próprio bairro, aonde foi remanejada as famílias, 180 casas foi construída e foi remanejada as famílias de Jaci, Paraná, agora vai ser alagado, se subir os 80 centímetros, vai ser atingido essas casas. E eles vão ter que remanejar de novo. Então, não só essa área, mas também todas as outras casas que vão ser atingidas, praticamente dois terços de Jaci e Paraná, e também a BR-364, dentro de Jaci e Paraná, que também vai ter que elevar. E nada dessas informações aqui, até dia 10 de agosto de 2015, foi feito esses estudos. Então, nós não aceitamos e nós queremos, inclusive, levantar todas essas informações para que a gente discuta junto com os deputados e que não aprove esse projeto sem ter todas essas informações, sem saber o que vai ser feito e até qual o dano. E, deputado Lazinho, as áreas rurais também, ainda não tem os estudos para saber quanto vai ser atingido, quanto vai alagar mais. Então, nós sabemos que isso é muito grave. Nós também temos aqui um outro ofício da Agência Nacional de Águas, que foi encaminhado no dia 22 de janeiro de 2016, também pela ANA. Outra observação que faz é que a carta do SAI, São Paulo, o cronograma para recolocação das áreas urbanas de Jaci e Paraná, também faz referência às áreas rurais, que não foram objeto do ofício 390 de 2015. e que podem ter impactado na ampliação do cronograma para o bolso do SAI. Então, a ANA, deputado Lazinho, está cobrando, já cobrou agora de novo, dizendo que não apresentaram esses estudos ainda para saber o que vai atingir. Então, lamentavelmente, o projeto se manda para essa casa, sem saber, inclusive, as compensações, querendo aprovar, sem as compensações, que, com certeza, se na primeira etapa, teve uma... as compensações foram calculadas já no leilão, já foi calculado um valor. Os últimos 80 centímetros, deputado Maurão, vai ser atingido muito mais. O impacto ambiental é muito maior do que os anteriores. E a questão de questionar, dizer que Rondônia e Acre, sem essas seis usinas, pode ter falta de energia, que essas seis turbinas vão vir favorecer Rondônia e Acre, é mentira. Nós pedimos uma audiência na Eletrobras, e os técnicos se juntaram e deram todas as explicações que, tecnicamente, esse sistema já está energizado, tanto pode ser com essas seis usinas, como pode ser com as outras 44. É tudo mentira. Essa propaganda enganosa, inclusive, deputado Maurão, eu gostaria que a Assembleia analisasse bem juridicamente, para ver o que pode ser feito, porque eles estão fazendo isso, para colocar, para que a gente não cobre o que esses garimpeiros estão cobrando hoje, para que a gente não cobre a execução daquilo que eles tinham que fazer, para que a gente aprove em toque de caixa esse projeto.